Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E hoje vamos ter um convidado assim muito especial que nos vai falar também de um território que é um pouco familiar para muitos de vós que possam estar a acompanhar esta nossa conversa. Macau, com toda a certeza que vos é familiar, muitos podem até conhecer a história das relações entre Portugal e Macau, mas comigo nos próximos minutos eu vou ter o Vitório Rosário Cardoso, ele que é o presidente da secção do PSD em Macau e Hong Kong, e portanto ele tem também raízes portuguesas, por assim dizer, já vamos perceber aqui a história. A história nasceu em Macau, mas tem uma perfeita ligação com o nosso país, é quase que tipo seis meses lá, seis meses cá, vamos perceber esta aventura de alguém que tem duas culturas misturadas no sangue, por assim dizer, e vamos perceber como é que nos dias de hoje o catolicismo está ou não em Macau e o que é que os portugueses influenciaram ou não, toda esta situação de fé em terras macaienses. Vitório, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui, e se calhar eu gostava de começar por conhecer um bocadinho quem é o Vitório, porque nasceu em Macau, não é? Mas tem esta forte ligação com Portugal. De onde é que vêm as suas raízes? Em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo vosso convite, que muito me honra. E sim, faço parte de uma tradição portuguesa de quase 500 anos, 400 e tal, 500 anos, da comunidade portuguesa de Macau. No meu caso específico, o primeiro português da família a chegar a Macau foi o trisavô, ainda no século XIX, chegou o trisavô com, ou melhor, chegou depois do irmão ter chegado, que era padre, padre católico, foi o padre António Relis, o primeiro padre católico a introduzir a procissão de Nossa Senhora de Fátima em Macau, tornando-se hoje na maior manifestação, em termos de procissão, não é? Manifestação católica em Macau e, em princípio, no mundo também. Mas, voltando à família, somos uma família de mistura de portugueses, chineses, peruanos, incas e bisavô espanhola. Portanto, é uma série de culturas misturadas. Sim, sim. E no caso de Macau, também, Macau é uma terra de confluência de várias culturas, ocidentais, orientais, regionais, e Macau é um pouco, os portugueses de Macau são um pouco o fim de linha de todo o trajeto do Império, que começa da Torre de Belém, passa por África, Índia e, depois, a última paragem é Macau. E, nisto, as pessoas também são compostas desta riqueza cultural que vem da viagem. Na sua vivência, desde a infância, adolescência, foi sempre tendo este contacto com as raízes portuguesas e sabendo esta história? Sim, sim, perfeitamente, porque a comunidade portuguesa de Macau, que está radicada desde há mais de 400 anos, há séculos, temos tradicionalmente a ligação a Portugal através da parte paterna, do pai, do avô, do bisavô, porque normalmente a parte paterna era a parte que vinha da parte dos militares, que iam em contingente militar para assentar praça em Macau, não é? Ou então enviados da administração, ou para a administração de Macau, ou então, noutros casos, mas mais raros, a nível de portugueses comerciantes, que chegavam à costa dos mares do sul da China e a Macau e se fixavam por lá. Mas, tradicionalmente, ou eram portugueses ligados à administração do território, ou a nível de militares. E assim foi, tanto do lado do pai, o avô da Beira Baixa, de Proença Nova, e do lado da mãe, o trisavô era de Arcozelo da Serra. Eram ambos do exército português e fixaram-se em Macau e casaram-se com locais. E daí que há toda esta mistura e depois também, em inícios do século XX, muitos portugueses emigraram para Xangai. Porquê? Porque Xangai tornou-se uma praça do comércio internacional, de grande influência britânica, mas Xangai era uma cidade que estava repartida, em termos de administração, por várias potências ocidentais, por cerca de oito potências. E então, muitos portugueses também foram de Macau para Xangai para aproveitar as grandes oportunidades, porque os portugueses também ajudaram a construir e a fundar Hong Kong ao lado. Porquê? Porque os ingleses, como não falavam os chineses, e os portugueses já se misturavam com as comunidades locais, os seus filhos e netos aprendiam português, chines e inglês ao mesmo tempo. Portanto, e por Portugal ser o mais antigo aliado do Reino Unido, obviamente que os britânicos tinham todo, tinham e têm respeito e confiança nos portugueses. E fomos assim emprestados, em parte, para fundar Hong Kong e nas ligações de Hong Kong a Xangai. E daí que a comunidade portuguesa de Macau é uma comunidade que circulou muito pela China e sempre em pontos bastante cosmopolíticas. E daí que, por outro lado, também passava por Macau, ou pelas Filipinas, a Rota da Prata, que fazia a ligação do México às Filipinas, de influência espanhola. Daí ter a ligação também do lado materno às origens do Peru, índios-incas e bisavó espanhola. Ora, muito bem. Então, aí dentro quase que fica uma grandiosa mistura de culturas. Como é que se foi sobressaindo aquilo que é português no seu interior? Exatamente. A nível de educação tradicional em Macau, as crianças, os filhos dos portugueses, sempre frequentaram a escola portuguesa, colégios portugueses. Essencialmente colégios católicos, porque desde sempre foram os colégios melhor cotados. E até aos dias de hoje, mesmo quase 20 anos após a transferência de Macau para a China, mesmo hoje a Igreja Católica de Ocesso de Macau detém os melhores colégios a nível de ensino de Macau. Podemos falar de Macau num local com 700 mil habitantes, mas eventualmente 4, 5 ou 10% no máximo serão católicos, praticantes locais. Mas todo o resto da população tem, por preferências, escolas católicas, colégios católicos. Daí que a ação da Igreja Católica em Macau tem muito a ver com a ação educativa da formação e também no apoio social. A Santa Casa da Misericórdia de Macau, por exemplo, é a mais antiga instituição de matriz portuguesa em Macau, que opera há mais de 400 anos. E tem feito uma obra fabulosa em termos de apoio social às camadas mais necessitadas, com asilos de idosos, creches, infantários. E ainda hoje pertence à rede das Misericórdias portuguesas. E nisto tudo, mesmo nos colégios, a língua portuguesa também era ensinada. Houve reformas já perto do ano da transferência de Macau para a China, que foi em 1999. Aí o Colégio Católico Santa Rosa de Lima deixou de ter a secção portuguesa para juntar tudo numa única escola, que é a Escola Portuguesa de Macau, que faz parte da rede das escolas portuguesas no mundo. Se bem que nos últimos 10 anos, a língua portuguesa no mundo, como tem tido uma influência mais importante até a nível estratégico, recursos naturais para a própria China, a própria China está a incentivar as outras escolas locais privadas a ensinar a língua portuguesa. Mas o que foi a herança da administração portuguesa em Macau é que existem também escolas luso-chinesas que ensinam a língua portuguesa e chinesa e que são escolas que têm predominantemente alunos chineses de Macau. Em termos deste relacionamento, portanto, os portugueses tiveram, sem dúvida, uma importância grande em Macau e a Igreja Católica neste papel, também nos primórdios, foi fundamental, não é? Foi, foi, foi fundamental porque não nos podemos esquecer dos desígnios da expansão portuguesa, da expansão da fé e do império. E a Igreja Católica teve um papel fundamental antes de chegar a Macau, já a partir da Índia, da Índia portuguesa, da conquista de Goa, porque a Igreja Católica foi capaz de alterar todo o sistema social existente nessas paragens orientais. Enquanto vigorava o sistema das castas, Afonso de Albuquerque, na conquista da Índia, adotou o catolicismo e revolucionou o sistema social nas Índias, não é? Nas Índias orientais, explicando que o sistema de castas poderia ser abolido e que o nativo teria igual dignidade em termos de pessoa humana como um português. E isto foi, revolucionou a sociedade. E com toda esta herança, depois até Macau, criou-se uma coesão muito forte de ligação entre os portugueses, os portugueses já nascidos em Macau, com a população local. Já criou-se uma coesão forte até por laços de sangue. E através daí, a Igreja Católica teve a oportunidade também de se expandir no terreno e podemos também dizer que hoje em dia a Igreja Católica é a quarta ou quinta maior proprietária em termos de património urbano de Macau. Em termos desta presença da Igreja Católica, tivemos mesmo padres que estiveram, por assim dizer, como conselheiros do governo em Macau? Não só em Macau, mas de modo estratégico e de modo original, os padres católicos foram, ou pelo menos o padre Tomás Pereira, foi o primeiro perceptor e conselheiro do Imperador da China. Se recordarmos o filme do Último Imperador, de Bertolucci, o Último Imperador Chinês tinha um perceptor britânico, inglês. E então, o que é que aconteceu? Em Hollywood, costumam apresentar os britânicos com uma imagem de grande influência no mundo. Mas vejamos, aquele foi o último perceptor do Imperador da China, foi o último. E o primeiro? O primeiro foi um português, foi um padre português, o padre Tomás Pereira. E nos próximos anos, 2021, prefazemos 500 anos das relações entre Portugal e a China. E nestas relações diplomáticas, houve um grande impulso e dinamismo, também por parte da Igreja Católica, através dos padres portugueses, que iam de missão à China. Posso dar também o exemplo, também trago aqui uns livros sobre as relações diplomáticas entre Portugal e a China, o caso do padre António de Magalhães, jesuíta, que teve também uma ação determinante para apoiar o Imperador da China a trazer para Portugal a primeira embaixada também chinesa a Portugal. E neste intercâmbio todo, faz todo o sentido também evocar o grande papel que a Igreja Católica, através de Portugal, teve no relacionamento entre Portugal e a China, e hoje também podemos falar em termos europeus e a China, ou também ocidentais e a China. Em termos deste relacionamento, tem sido uma tónica da Santa Sé e com todos os papas anteriores e já com este Papa Francisco também, que vem insistindo muito neste sentido de quase que reatar, mas firmando com toda a certeza estas relações com a China. Como é que lá em Macau vão olhando para estas abordagens e para estes afinamentos de estreitamento de laços? Obviamente que isto é sempre um assunto bastante delicado, porque, por um lado, o Vaticano reconhece a Ilha Formosa, Taiwan, como Estado, e a República Popular da China só aceita a visão da China única liderada pela República Popular da China e que Formosa, o Taiwan, é apenas uma região da República Popular da China. Mas, em todo o caso, acredito que, com toda a serenidade e com todo o tempo disponível, as autoridades de parte a parte, tanto do Vaticano como de Pequim, ou até, se calhar, às vezes com contributos de apoio, de conhecimento, através de Macau, da Diocese de Macau, creio que será possível ir aproximando cada vez mais as posições de parte a parte, até um dia conseguir haver um atamento ou um estabelecimento das relações entre a Santa Sé e a República Popular da China. Mas, em todo o caso, neste momento, Macau e Hong Kong são duas regiões administrativas especiais. Ou seja, são duas regiões que têm uma autonomia tão alargada que, apenas nos domínios dos negócios estrangeiros e da defesa, é que estas regiões ou os governos destas regiões não têm autoridade. De resto, têm toda a autoridade. E daí que, a partir de Macau ou de Hong Kong, o culto católico ou até das outras religiões são locais perfeitamente livres a nível de manifestação religiosa. religiosa. Há pouco dizia que só 10%, mais ou menos, da população, e falou-me em 700 mil, não é? Pessoas, é que são católicos. Como é que é essa... É pouquinho, não é? Pensamos nós, mas como é que é essa vivência do catolicismo? É muito interessante. Porquê? Porque as pessoas podem ter por detrás a crença ou até o conhecimento do confucionismo na China, da parte dos chineses, mas, ou também do budismo em si, mas, se calhar, o budismo pode ser visto como uma filosofia, não como matéria de fé. E o que se passa em Macau é um dos casos mais paradigmáticos porque é um local no mundo onde se convive harmoniosamente todas estas culturas. O maior ex-libris de Macau são as ruínas da igreja de Madre Deus, Mater Dei, que chamamos hoje de Ruínas de São Paulo, porque foi o local onde foi edificada a primeira universidade da Ásia Oriental. Na Ásia foi a Universidade de São Paulo. E, então, houve um incêndio e, hoje em dia, só sobra a fachada. E, junto às ruínas de São Paulo, existe um pequeno templo chinês colado a paredes meias. E isto é um simbolismo que a fé católica sempre permaneceu em Macau e na Ásia solidamente, em pedra, mas também em contato direto com as culturas locais. E há uma imagem muito interessante que um dia poderão ver na internet, procurarem, que é a imagem da Nossa Senhora, Imperatriz, da China, com o Menino Jesus, com vestes de Imperador. Isto também é uma adaptação do catolicismo à cultura chinesa. Chinesa. E, a partir daí, o mais importante, se formos a ver em matérias de fé, as comunidades portuguesas, as comunidades maquenses ou portuguesas de Macau, mais uma franja da comunidade chinesa de Macau têm um contato muito próximo com o catolicismo, nem que seja através das escolas. E a educação e a formação que as escolas católicas dão a todas estas crianças há de ficar sempre qualquer coisa. Sempre. Fica lá sempre na semente. Exatamente. E daí que é muito interessante podermos ver que, apesar de certas pessoas não professarem a fé católica, têm vivências, têm um modo de ser e de estar bastante católico. Porque isto vem desde a formação da educação no tempo. E vão ganhando aquela forma de estar. E depois, quando existem as procissões em Macau do 13 de maio do nosso senhor Bom Jesus dos Passos, a cidade para porque a procissão corta a cidade ao meio, quase, ou vai pelas artérias principais da cidade e o trânsito para. E são multidões e multidões não só já de Macau ou da China, mas da Ásia toda. Que vão lá. Que vão lá em peregrinação. Portanto, Macau também se tornou num ponto de peregrinação católica na zona oriental do mundo. Obviamente, com um grande reforço da comunidade filipina. É o maior país católico na Ásia. São as Filipinas. E mesmo até nas Filipinas têm uma grande ligação a Portugal e daí virem em peregrinação a Macau porque quem introduziu de facto quem trouxe o Menino de Jesus às Filipinas foi pelas mãos do Fernão de Magalhães que trouxe ao colo o Santo Ninho. Porquê? Porque o Fernão de Magalhães por ser português e ter desembarcado na Armada Espanhola os espanhóis não deixaram o Fernão de Magalhães desembarcar com armas e a única coisa que poderia ajudar a levar era o Menino de Jesus e por coincidência ou por milagre o Fernão de Magalhães ofereceu o Santo Ninho o Menino de Jesus a uma rainha de uma tribo local que estava doente passado três dias ficou boa recuperou e devido ao tamanho feito a rainha mandou converter a tribo toda para o catolicismo e foi assim que começou o catolicismo nas Filipinas e também falando da ação dos padres católicos na Ásia também com ligação ao Macau foi um primeiro foi pela primeira vez um padre jesuíta português que introduziu o alfabeto no Vietnã que está uma hora e meia duas horas de voo de Macau introduziu o alfabeto e foi possível ao Vietnã cortar ao reino Viet cortar com os caracteres chineses que por sua vez fazia influência cultural e política da China imperial sobre o Vietnã e introduzindo o alfabeto no Vietnã e os vietnamitas adotando o alfabeto puderam blindar a influência cultural chinesa no Vietnã e assim os vietnamitas puderam consolidar e desenvolver a sua própria cultura tornando-se politicamente independentes e isto é ensinado nas escolas e é graças mais uma vez ao trabalho de um padre jesuíta e atenção que o regime no Vietnã hoje em dia ainda é um regime comunista mas este feito é aceito é aceito há pouco quando falava da introdução pelo seu trisavô tio trisavô não é? o padre António Rulis da procissão de Fátima em Macau como é que é a devoção a Nossa Senhora de Fátima? É muito grande no Oriente porque devido ao centenário ou pouco antes do centenário o próprio por interesse pessoal fiz alguma pesquisa sobre a duração da Nossa Senhora de Fátima na Ásia Macau foi de facto o primeiro local a estabelecer-se a prática da procissão da Nossa Senhora de Fátima inclusive saindo da Igreja de São Domingos fica na Baixa de Macau junto próximo da Câmara Municipal de Macau ou da extinta Câmara Municipal saindo dali a procissão costuma correr pelas avenidas principais de Macau passando pelo Palácio do Governo subindo até a ermida da Penha da colina da Penha onde está a igreja da a capela da Nossa Senhora da Penha que é a capela onde tradicionalmente todos os navegadores portugueses à chegada a Macau iam lá agradecer e nisto o tio Trisavô e o padre António Relis viu na toponímia de Macau uma certa semelhança entre a peregrinação aqui em Fátima porque também haveria um trajeto sempre a subir e tentou imitar um pouco esse trajeto e por isso esta tradição foi consolidada em Macau em 1923 1923 1923 1923 23 por aí houve uma decalagem de uns anos depois de Fátima das primeiras aparições aqui em Fátima e daí que daqui a uns anos o centenário em Macau será realizado será algo para ser comemorado? Sim, sim, sim estou certo que sim este é o caso de Macau no caso de Hong Kong há uma história muito engraçada há um colégio dominicano um colégio privado em que em 1949 a estátua dos pastorinhos e da Nossa Senhora de Fátima tinha acabado de chegar a Hong Kong com o propósito de ser entregue no continente chinês na República Popular da China mas como nesse momento a China estava numa guerra civil entre os nacionalistas e as forças comunistas a estátua dos pastorinhos e da Nossa Senhora de Fátima ficaram provisoriamente do lado de Hong Kong à espera que as hostilidades cessassem e enquanto ficaram as estátuas colocadas provisoriamente no colégio e viradas para o continente chinês ficaram provisoriamente até hoje porque entretanto as forças comunistas na China dominaram a situação e a parte continental e nunca mais a estátua foi possível colocar lá na parte do continente daí que permanecem Hong Kong a olhar para como que orar para a parte continental chinesa e depois há um outro exemplo que fica na Coreia exatamente na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em Panmunjom no paralelo 38 onde a catedral da Nossa Senhora de Fátima para Paz no Mundo situa-se num bunker ou seja é dentro de terra debaixo de terra a igreja porque nesta zona do paralelo 38 é uma zona desmilitarizada mas obviamente em total estado de tensão de guerra porque até há pouco tempo as duas Coreias não se entendiam mas estavam em estado latente de guerra não houve pacificação ainda e por esse motivo foi através de um padre alemão creio que do sul da Baviera que utilizando a experiência política alemã da unificação da Alemanha ocidental e oriental mais a força do catolicismo o padre decidiu construir pedir autorização às autoridades sul-coreanas e construir a catedral da Nossa Senhora de Fátima para Paz no Mundo no paralelo de 38 e num bunker e isto tem muito que se lhe diga porque hoje em dia ouvimos falar do Kim Jong-un ou até do pai do do pai ou do avô do Kim Il-sung Kim Il-sung e Kim Jong-il e hoje em dia também do Donald Trump mas ninguém fala ou refere sobre estas situações da Nossa Senhora de Fátima tão ligada a Portugal não é? e aos milagres de Fátima exatamente no epicentro do conflito e isso eu acho que isto tem um significado muito especial até para pessoas que não sejam carentes Vitória muito obrigada pela sua presença temos mesmo que terminar aqui a nossa conversa e assim ficámos a conhecer um pouco aquilo que é também a vivência do catolicismo no Oriente nomeadamente em Macau e também Hong Kong e já percebemos por estas ligações todas por isso é que o Vitório anda uns tempos em Macau outros tempos em Portugal porque as raízes essas nunca se esquecem até amanhã e fico bem Estamos em sua casa estamos no seu coração somos Ângelos TV a televisão católica portuguesa a televisão a televisão a televisão a televisão Transcrição e Legendas Pedro Negri